Ouviremos agora as palavras do Dr. Fernando Moussa Abujan Mara Ait. Fernando Ait, professor da Universidade de Medicina de São Paulo e pesquisador do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da CPDES e do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Senhor ministro Dias Toffoli, senhor subprocurador-geral Mário Guizzi, senhora doutora Carmen Lúcia, senhoras e senhores, eu gostaria de iniciar dizendo que nós do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP ficamos muito satisfeitos em perceber que o Supremo Tribunal Federal começa a se utilizar com alguma regularidade, que esperamos que se torne uma regra, desse instrumento da audiência pública para fazer discussões de cunho legislativo, jurídico, político e técnico sobre questões que afligem a sociedade brasileira. Eu acho que é só esse tipo de evento que vai engrandecer a nossa democracia e fazer o Estado brasileiro se desenvolver dentro de padrões de civilização que propiciem bem-estar à nossa população. Então, dentro desse espírito que estamos aqui, eu vou tecer algumas palavras sobre o tema a partir da ideia de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado brasileiro e tentar identificar, na questão específica dos campos eletromagnéticos, que deveres seriam esses do nosso Estado. Então, inicialmente, ressaltar que o artigo 196 da nossa Constituição, em uma posição muito avançada em termos de direito comparado, são poucos os Estados do mundo, inclusive os que pertencem à Organização Mundial de Saúde, até por isso, tomar como padrão para o Brasil as diretrizes da OMS, eu acho que é uma posição extremamente conservadora para uma sociedade que assumiu, na sua Constituição, o dever de garantir a saúde das pessoas e garantir a essas pessoas a saúde como um direito. Esse duplo caminho da saúde, direito do cidadão e dever do Estado, vai exigir desse Estado políticas sociais e econômicas, como bem dito na Constituição, e eu acho que esse é o ponto central que nós temos que refletir aqui, quais as políticas que devem ser adotadas no que se refere aos campos eletromagnéticos para, e está lá, o objetivo constitucional brasileiro, reduzir riscos de doenças e outros agravos. Ora, estamos aqui tratando de um risco. Os campos eletromagnéticos são, no mínimo, há alguma controvérsia sobre o assunto, mas há muitos estudos que indicam evidências científicas bastante abundantes da relação entre campos eletromagnéticos e incidência de doenças, as mais variadas doenças. Então, esse é um risco, de fato, é um risco que conhecemos, é um risco que o Estado brasileiro precisa adotar medidas para contê-lo e, se possível, eliminá-lo. Esse seria, obviamente, o ideal. E está lá na Constituição também que esse Estado tem que proteger a saúde das pessoas. E a proteção da saúde se dá por medidas de vigilância em saúde, basicamente, mas também, por ser a saúde um campo multidisciplinar, principalmente a saúde pública, envolve outras esferas econômicas e sociais que a saúde tem que dialogar e eu acho que é isso que eu vou tentar fazer aqui. Uma relação entre o direito, a saúde e esse sistema de energia elétrica que foi criado e se desenvolveu dentro de um contexto onde nós, sociedade brasileira, ainda não reconhecíamos a saúde como um direito. Fato é que agora reconhecemos e estamos diante de um risco que as evidências científicas demonstram de uma relação direta entre a exposição humana aos campos magnéticos e a saúde das pessoas. Esse risco se evidencia ainda mais até quando a gente tenta compreender melhor a diferença do risco entre o trabalhador dessas energias e o cidadão que está próximo ou passa por esses campos magnéticos. Ora, se a pessoa que está em exposição permanente a esse risco, porque trabalha nela ou porque mora próximo, causa uma preocupação maior, significa que nós já assumimos que isso é um risco. Eu acho muito curioso, de várias exposições que foram feitas, a tentativa bastante interessante de dizer que, porque há dúvida, não há risco. E não é bem assim que a própria ciência funciona. Se há dúvida, a gente tem que tentar clarear a dúvida. Mas os indícios, as evidências científicas entre o risco do campo magnético e a saúde das pessoas me permitem afirmar que o Estado brasileiro não pode mais se quedar inerte face a esse risco que nós estamos visualizando. Um estudo do Michel Kundi levanta vários... Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque também não é um enfoque, mas é só para deixar bastante evidente como há uma grande produção científica, e eu concordo com a professora que me antecedeu, que devemos continuar investindo nessas pesquisas e chegar no mais próximo possível do que seria uma verdade científica, se é que isso existe. Agora, esses estudos me mostram que as evidências são bastante claras na relação. E essa causalidade direta e indireta com relação aos cânceres, por exemplo, a gente nunca vai conseguir sob nenhum risco, porque o câncer, como foi dito, é multifatorial. Então, os estudos falam da relação entre campo eletromagnético e leucemia, tumores no sistema nervoso infantil. Leucemia infantil é o tipo de relação mais relatada. Leucemia em adultos, tumores no sistema nervoso de adultos, câncer de mama, outros tipos de cânceres. Alguns específicos indicam que a leucemia infantil duplica quando a exposição está acima de 0,4 microteslas, aumento do risco de leucemia infantil numa média de 0,4 microteslas, aumento de câncer em geral entre 0,01 e 0,02 microteslas, o que é bem pouco se a gente considerar os valores que a gente está tratando aqui de exposição. Relatos de aborto, de indução ao aborto decorrente da exposição a 1,6 microteslas, novamente, leucemia infantil, risco de câncer e doenças degenerativas, enfim, e aqui um pouco o conjunto dos possíveis riscos a que estamos submetidos pela exposição. Além da leucemia e dos cânceres, o aborto, disfunção da reprodução ou do desenvolvimento, a gente viu aqui o efeito do campo dessa exposição nos próprios gametas humanos, esclerose lateral amiotrófica, mal de Alzheimer, infarto, suicídio, como foi relatado na primeira exposição, depressão. Então, nós temos aqui um conjunto de informações que nos permitem afirmar que esse risco já é conhecido e fazer uma transição da precaução para a prevenção. Uma vez que eu tenho um risco à saúde pública conhecido e eu conheço medidas possíveis para reduzir esse risco que foram relatadas aqui, várias medidas, seja aumentar a altura, seja enterrar a rede, enfim, eu tenho um risco e eu sei qual é a medida que eu posso adotar para eliminar esse risco. Eu não estou mais no campo da precaução, eu estou aqui no campo da prevenção, eu estou falando de riscos conhecidos e de medidas que são conhecidas e possíveis. Usando como exemplo o caso concreto que suscitou essa audiência pública, um estudo do Instituto de Eletrotécnica da USP indicou uma exposição dos moradores da Companhia City e, vale lembrar, os loteamentos da Companhia City no município de São Paulo são áreas de extrema valorização urbana, são loteamentos extremamente avançados em termos de bem-estar social. E, dificilmente, a gente pode dizer que ali a gente teve qualquer tipo de invasão ou ocupação irregular, muito pelo contrário, ali foi o padrão ideal de ocupação urbana que a gente adotou no país, é uma das áreas mais valorizadas de São Paulo. E aí, de repente, a gente vê que essa área está exposta a valores que vão de 7 a quase 15, em alguns lugares até ultrapassam isso, pelo que eu pude ver, do processo. Enfim, são valores muito superiores ao que é o padrão de alguns limites legais estabelecidos em outros países. Os Estados Unidos não fixam um limite legal, mas é uma média de tolerância, eu queria colocar assim, no campo da tolerância ao risco. E é isso que a nossa política tem que pensar. até onde a sociedade brasileira tolerará a exposição dos nossos cidadãos a esse risco que conhecemos. Os Estados Unidos trabalham com uma média de 0,4 microteslas, assim como a Holanda. A Suíça fixou em 1 microtesla o seu limite legal, num padrão extremamente exigente e avançado, perto das evidências científicas. A Austrália, 2,5 e o Brasil, lá com seus 83, tomando como base o padrão da OMS. Essa exposição até 83,33 microtesla, ela me parece, à luz do artigo 196 da Constituição, uma determinação inconstitucional dessa norma da ANEL que fixa esse valor, que é a Resolução 398, de 2010. Significa dizer que não é porque a Organização Mundial de Saúde fixa diretrizes sobre o assunto que nós, sociedade brasileira, devemos nos confortar com esse padrão. Nós devemos nos discutir socialmente, que é o que estamos fazendo aqui, qual é o padrão que nós, brasileiros, admitimos de exposição aos nossos cidadãos. E me parece que, face ao artigo 196, que determina que o Estado, e aqui o Estado não é só o Poder Executivo, no que entraria essa resolução da ANEL, que deveria se adequar à lógica constitucional de proteção da saúde das pessoas, mas também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário têm que trabalhar conjunta e harmonicamente entre si para garantir essa redução de risco, definindo aí medidas de curto, médio e longo prazo. A gente não precisa salvar tudo imediatamente. Eu acho que isso é poluir o debate. A gente tem medidas emergenciais, que eu gostei muito da indicação, que dá para mapear. Então, a gente consegue perceber quem está exposto a riscos permanentes. E esses a gente atua de forma mais imediata, seja enterrando ou levantando. E, a médio e longo prazo, pensar em como é que a gente quer organizar esse sistema para reduzir aos padrões que signifiquem uma exposição a risco de doença e outros agravos apta a se conformar à Constituição Federal. E aí eu coloco também algumas fotos para mostrar que o campo eletromagnético é somente um dos possíveis riscos desse tipo de serviço público. Essas antenas e torres e linhas provocam incêndios. Um exemplo de incêndio na estação de Pirituba, de São Paulo. Outro incêndio na estação de distribuição Bandeirantes, de Guarulhos. Mais um incêndio na estação da Moca. Incêndio em Campo Grande. Incêndio em Imperatriz, no Maranhão. Então, aqui uma mensagem que indica que nós estamos tratando de um risco conhecido e nem sempre devidamente prevenido, que está lá, escrito no muro da concessionária, na Moca, os fios de sua rua podem causar choque até 13 mil volts. Eu acho que esse tipo de aviso deveria também ser estendido à questão das ondas eletromagnéticas, que também podem significar algum risco. E, para concluir aqui o que a gente pensou em aportar para esse debate, as evidências científicas apontam para o risco de câncer e outras doenças, mediante uma exposição a campos que vão de 0,1 a 1,6 microteslas. A tolerância da legislação brasileira de 83,33 microteslas está muito acima dos limites admitidos em países que regulam a questão legalmente, países que têm, conhecidamente, um desenvolvimento econômico e social avançado. Essa tolerância me parece nitidamente inconstitucional, face ao dever previsto no artigo 196 da Constituição. A exposição do caso concreto que solicitou essa audiência pública é de 6 a 15, então, suficiente para se enquadrar no risco de vários estudos sobre câncer, leucemia infantil e etc. E aí, então, face a essas evidências científicas, a minha questão que fica é o que impede o poder público no sentido de exigir das prestadoras de serviços, serviço esse que é público, lembre-se, medidas de contenção desses riscos que eu conheço e medidas que eu também já sei quais podem ser. Seria o impacto econômico? Pelas exposições que eu tenho visto, parece que esse é o ponto. E, se esse é o ponto, eu gostaria de colocar, perceber o problema por um outro enfoque. Quer dizer, então, a discussão é quanto vale uma vida? Foi colocado numa das apresentações que me antecedeu, que os estudos aumentariam apenas dois ou três casos em determinada comunidade. Ora, quando eu falo de saúde e de vida, nunca se falem apenas. Se aumenta em um ou dois, aumenta. Há o risco. E a gente tem que tomar alguma providência quanto a isso. Não dá para a gente, face a um risco evidente, manter uma posição inerte por causa de custos econômicos, que são sempre manuseáveis por meio de uma boa política pública, que considere riscos imediatos, riscos mediatos, riscos futuros, e que se planeja ao longo do tempo. Então, esses riscos derivados dos campos magnéticos já são conhecidos, as medidas de prevenção necessárias também já são conhecidas, e, então, a nossa posição é que não há mais razão nem para essa resolução da ANEL continuar vigente, face à sua evidente inconstitucionalidade, perto das evidências científicas que temos e o dever do Estado de prevenção, e que as políticas públicas devem ser adotadas aí dentro de um planejamento que alie redução e eliminação de riscos imediatos com a redução desses riscos para o futuro. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigado. Mário, tem pergunta seguinte. Eu pergunto, doutor, o senhor chegou a atuar na perícia do processo? Não. Não, senhor. Houve professores da USP que chegaram a atuar na perícia. Não atuei. Eu agradeço, senhor presidente, a vossa excelência.